Olá, bom dia. Será apresentado hoje pelo governo o 11º balanço do PAC-2. Os resultados do segundo ciclo de investimentos do Programa de Aceleração do Crescimento serão anunciados no Palácio do Itamaraty. Vamos até lá conversar com a repórter Ana Gabriela Salles, que tem outras informações. Bom dia, Ana Gabriela. Olá, bom dia, Thais. A divulgação desse novo balanço do PAC-2 está marcada para começar logo mais às 10h30 da manhã e deve contar com a presença de ministros de várias áreas que integram o programa. Vale lembrar que essa segunda etapa do Programa de Aceleração do Crescimento foi lançada em 2011 para dar continuidade às ações de melhorias de infraestrutura, geração de empregos e também para incentivar investimentos públicos e privados no país. Portanto, esse 11º levantamento vai ser um balanço dos últimos quatro anos de obras em diversos setores, como setor energético, rodovias, portos e aeroportos, por exemplo. No último levantamento de junho deste ano, mais de 95% das ações previstas até o fim do ano e quase 85% dos recursos previstos já haviam sido executados. A gente continua acompanhando tudo por aqui, Thaisa. Obrigada, Ana Gabriela. E nós podemos voltar a qualquer momento com mais informações ou com a transmissão ao vivo do Balanço do PAC-2. Continue com a gente. NBR, a TV do Governo Federal. Música Música Legenda Adriana Zanotto